Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Estou aqui novamente com o Ed Cobori. Tudo bom, Ed? E aí, professor? Como é que você está? Eu, novamente, como sempre, estou sentado. E você? Também estou sentado, só que dessa vez no chão. Ainda está aí no seu AirBnB em Sampa? Estou gravando aqui no quarto, que faz menos barulho, que eu estou perto do aeroporto de Congonhas. Direto fica passando avião aqui. Então vamos lá, não se incomodem com os barulhos de avião na casa do Ed. Bem, pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198117005. Perguntas em 40 segundos e 1 minuto. Se identificando de onde você fala. Se quiser acessar conteúdos extras, é só acessar o meu site josecobori.com.br. Lá vocês encontram mais conteúdos que não se encontram aqui no canal e nem no nosso podcast. Está ok? Sem mais delongas. Vamos aqui, então, só perguntas em texto. Hoje, a primeira pergunta, na realidade, não é uma pergunta. Na realidade, essa época de eleição, muitas dúvidas. As pessoas me mandam, eu estou tentando evitar falar sobre isso, mas eu estou vendo dúvidas muito comuns aqui. É, sobre economia, né? O risco aí das eleições. E eu selecionei as três aqui que mais se repetem. E as pessoas que me mandam, eu acho que elas recebem isso nos grupos de WhatsApp. E aí, tem muita lenda aqui. O pessoal fica mandando, pedindo para eu comentar. Vou comentar. Tá? Eu selecionei as três aqui que mais se repetem. Nos grupos de WhatsApp. Então, vamos lá. Professor, o Brasil corre o risco de se tornar comunista? Bom, primeiro, assim, todas as pessoas que falam comunista, nessas épocas de polarização, sempre tem isso, né? Comunista, os esquerdistas, que se o Lula voltar, o Brasil vai virar comunista. Pessoal, não se esqueça que o Lula foi presidente do Brasil já por dois mandatos, durante oito anos. O PT ficou no poder durante treze anos. E até o que me consta aqui, o Brasil não se tornou um país comunista, tá? Então, muito disso aqui é lenda, né? Esse negócio da polarização. Não acreditem nos tios do WhatsApp, tá ok? Então, a segunda. O que esperar da economia a depender do resultado das eleições? Na realidade, qualquer que seja o presidente que assuma no ano que vem, vai ter um grande problema, né? Porque a gente, chamado teto de gastos, foi estourado. Eu tenho algumas restrições aí contra o teto de gastos. Quem me acompanha e pode até ter visto alguns, digamos, algumas entrevistas que eu já dei na Globo, né? Até 2018, eu dava muitas entrevistas na Globo, praticamente toda semana. E eu me lembro de uma delas, quando estava em tramitação, essa aprovação do teto de gastos, né? No governo Temer, eu fui, nessa entrevista, eu fui favorável. Hoje, não sou tanto, tão favorável, né? Porque eu tenho algumas restrições. Mas até o que nos consta tem esse teto de gastos e ele foi estourado, tá? Então, até acho que na proximidade das eleições, né? Nesse ano, muito dinheiro precisou ser injetado na economia, né? Com vistas aí à reeleição do atual presidente. Então, a gente vai ter um problema fiscal, tá? Qualquer que seja o presidente, a partir do ano que vem, vai ter um grande trabalho aí para colocar as contas em dias e não oferecer esse risco fiscal do Brasil, tá ok? Então, o que eu vou esperar da economia? Bom, já tirando esse viés radical, que as pessoas acham que tudo vai dar errado, não vai, tá? Se vocês pegarem aí, até esses últimos dias, né? Os principais economistas brasileiros, liberais, tá? Economistas de viés liberal, tem apoiado aí o concorrente aí do Partido dos Trabalhadores, o Lula, né? A presidente da República. Então, pegar aí os pais do Plano Real, né? O Edmar Baixa, o próprio Pedro Malan, né? Que era do governo na época, o André Lara Rezende, o Pércio Arida, o Armínio Fraga. Então, são economistas todos de viés liberal e todos eles têm apoiado aí o candidato da oposição. Então, já é um sinal aí que não tem um problema econômico vindo pela frente aí caso o candidato da oposição vença, tá? Então, também é um terrorismo infundado, não acreditem nisso. E outra, novamente, né? Já foi presidente por dois mandatos, já esteve no poder por 13 anos e nem por isso a economia do Brasil quebrou. Muito pelo contrário. A economia foi bem. Obrigado. E uma última que é muito parecida, né? Tenho recebido nos grupos de WhatsApp que caso o Lula vença é melhor sairmos do Brasil porque a economia vai quebrar. Preciso me preocupar com isso? Novamente, não, né? Você não precisa sair do Brasil, não. A economia não vai quebrar, tá? Então, novamente, lá no primeiro mandato, né? Quando o Lula escreveu aquela carta ao povo brasileiro, para quem é da época, o Henrique Meirelles, né? Ele foi eleito deputado federal pelo PSDB, que era o inimigo, né? Do PT nessa época da eleição de 2002 e foi nomeado presidente do Banco Central, tá? Então, esse negócio de esquerdista, comunista, vai quebrar o país. O Henrique Meirelles, quem não sabe, ele foi presidente mundial do Bank Boston. Então, ele não tem nenhum viés aí de que vai quebrar a economia, tá? E ele está apoiando também o candidato à oposição. E, como eu disse, novamente, né? Os economistas aí mais reconhecidos, principalmente pela implementação do Plano Real, que foi o plano de maior sucesso, né? De estabilização econômica, né? De combate à inflação no mundo, tá? Foi o maior plano bem reconhecido até hoje. E tem aí entre os seus componentes aí desse grupo de economistas, né? De viés liberal, o Pércio Arida. Para quem não sabe, o Pércio Arida é um dos principais sócios do BTG Pactual. Um dos principais sócios aí com André Esteves, tá ok? Então, com certeza, ele não está muito preocupado com isso, senão ele não estaria apoiando o Lula, tá joia? Então, dito isso, são muitas lendas, né? Muita disputa eleitoral e sempre tem esse terrorismo aí. Não acreditem em tudo que vocês veem, até porque tem muito jargão que fala a esquerda vai voltar, o comunismo vai voltar, o país... Isso aí é tudo terror, tá? Até porque a maioria das pessoas que colocam isso, principalmente grupos de WhatsApp, não sabem nem o que é esquerda, e muito menos o que é direita, não sabem diferenciar. E não sabem diferenciar também nem o comunismo nem o capitalismo. Então, é lenda, tá? Isso aí é mais para criar essa polarização aí, colocar um certo terror, tá ok? Ed, alguma colaboração neste assunto? É, acho que só dar a minha opinião, né? Sobre as eleições, eu sou... Eu estou muito otimista, independente de quem se candidate, olhando para o cenário de Bolsa, né? Se a gente pegar economicamente aí, talvez tenha alguns percalços, dependendo de quem assumir aí, primeiro de janeiro, mas pensando aqui em Bolsa brasileira, eu estou muito otimista aí, independente de quem vence. Então, acho que nessa temática, a gente tem que fugir um pouco de ideologia, né? A gente tem que ver como que, de fato, vai impactar nossos investimentos para a gente conseguir traçar aí um plano de ação para fazer algum ajuste ou deixar do jeito que está, a partir dos cenários, né? que vão ser construídos daqui para frente. Tá ok, Ed, é isso aí, pessoal. Independente de ideologia, né? Quando vai mexer no seu bolso, né? Procure tirar aí a emoção, separar o que é emoção e o que é razão, tá? Então, analise de forma racional, como a gente tenta fazer sempre aqui nos nossos podcasts, tá ok? Vamos aqui então à próxima. Professor Koburi, quais são as diferenças práticas entre um clube de investimentos e um fundo de investimentos? Qual dos dois é mais vantajoso? Desde já agradeço pela resposta e parabéns pelo trabalho. Bom, ele não se identificou aqui, Ed. Vou deixar isso aqui com você, tá joia? Vai que é sua! Então, vamos lá. Primeiro, passar algumas diferenças de regras, né? De regulação da CVM e depois mostrar algumas vantagens e desvantagens aí de ambas as opções. Então, o clube é como se fosse um fundo, só que menor. Regulamente, ele tem que ter, né? Entre 3 e 50 cotistas. Enquanto, né? Um fundo de investimentos tem fundos aí com mais de 800 mil cotistas. Então, só pelo público-alvo aí, você já nota bastante diferença. Num clube de investimentos, deve ser só formado por pessoas físicas. Ele tem que ter um condomínio aberto, ou seja, você como cotista pode aportar ou resgatar o seu capital em qualquer momento. E tem uma regulação também que nenhum cotista pode ter mais de 40% do patrimônio líquido do fundo. Então, supor, todo clube lá tem 1 milhão, você como cotista único, você não pode ter mais de 400 mil reais, né? E todo clube de investimento, ele é considerado um fundo de ações, né? Digamos assim, porque pela regulação, ele tem que ter 2 terços do patrimônio alocado nessa categoria. E aí, uma dica pra vocês, né? Quando vocês forem olhar algum tipo de clube, é vocês olharem o regulamento. Então, tem as mesmas características lá de fundo, o aporte mínimo, taxa de administração, taxa de performance. Então, nesse quesito é bem parecido. Então, o gestor, ele vai ter ali uma política de investimentos pra adotar, né? E a partir disso, ele tem que reportar ali os resultados, as alocações que ele tá fazendo. E pra quem quer dar uma olhada mais a fundo, né? Tem uma resolução da CVM aí, que é a 011, que cuida justamente aí pra dar as diretrizes dos clubes de investimentos. Inclusive, tem um aluno do professor Wigel, né? Que acabou ficando bastante amigo meu. Que ele abriu um clube de investimento e a gente troca bastante ideia justamente disso, né? A partir da resolução ali da CVM, o que configura isso na prática, o que de fato ele faz lá no dia a dia. Então, é uma curiosidade que eu tenho bastante. E, assim, questão de números, hoje a quantidade de clubes é bem menor. Tem um dado aqui de 2021, que no Brasil existe em torno de uns 1.400, como é um número aí que já faz mais de um ano, acredito que já tenha passado de 1.500. E se for juntar todo o patrimônio de todos esses clubes juntos, tem um total hoje de 10 bi de custódia, né? Que é relativamente baixo. Hoje no Brasil tem diversos fundos que sozinho tem mais do que esse patrimônio. Enquanto, né, se for somar, todo o patrimônio dos clubes está em torno de 10 bi. Então, relativamente, assim, para o universo de fundos de investimentos, um valor bem baixo. E hoje a quantidade de fundos, né? No Brasil tem mais de 20 mil fundos. Então, é uma classe que representa bastante opções. Muitos delas ali são fundos que às vezes nem estão funcionando. A maioria também não é de fundos de ações, que seria um comparativo aqui, né? Para dentro do clube que a gente está olhando. Mas para vocês conseguirem ver, né? Que foi justamente a pergunta aí do ouvinte. Quais são as vantagens de um para outro? Eu vou colocar aqui quais são as vantagens, né? De um clube de investimento. O primeiro é que você só paga o imposto de renda no resgate, é de 15%. E é uma vantagem, né? Que todo juros sob capital próprio que o clube recebe, ele não paga imposto como a gente paga na pessoa física, né? Então, você tem uma ação da Itaúsa se ela paga juros sob capital próprio já é retido na sua corretora ali 15% e no formato de clube isso não acontece, né? Aquele valor ali, ele vem integral e a pessoa que cuida ali da gestão ela pode realocar esse dinheiro aí comprando mais ações. É um clube, por ter uma quantidade menor de cotistas você tem um poder de interferência maior. Então, geralmente, quem faz a gestão ali é uma pessoa próxima, é uma amiga, é um parente, é um conhecido seu. Então, você tem um pouco mais de proximidade mais flexibilidade ali para, às vezes, até fazer ali suas ponderações, suas críticas que é diferente de um fundo, né? Você terceiriza 100% ali para o gestor e ele vai cuidar do seu dinheiro independente se você gosta de uma ação ou não você não vai ter nenhum tipo de interferência, né? Para ele fazer essa alocação de investimento já num clube, por ser uma quantidade menor talvez você consiga ali, né? Debater um pouco mais próximo a tese de investimentos com a pessoa que faz a alocação e a partir disso, talvez, né? Ele mudar um pouco o direcionamento ali das aplicações. Um clube, ele tem mais liquidez para entrar em ativos menores então, como o patrimônio é menor talvez ele consiga entrar ali em uma posição mais expressiva em small caps que, dependendo do fundo, né? Ele não conseguiria visto que, talvez, a liquidez para entrar e para sair não seja tão fácil, né? Então, como eu dei exemplo ele tem fundos que tem mais de 10 bilhões de patrimônio qualquer percentual ali que ele for colocar em empresas menores talvez mexa muito ali no mercado então, o gestor, às vezes, acaba excluindo essas opções e um clube, por ser menor ele consegue, talvez, pegar essas small caps que tendem a ter uma valorização maior justamente porque ele tem um patrimônio menor e consegue entrar nesses ativos um pouco mais arriscados. Em cenário de caos um clube, ele tende também ter um pouco de retenção maior, né? Visto que são pessoas próximas você consegue ali conversar com a pessoa para ela não solicitar resgate esperar aquele momento ali de euforia dar uma acalmada enquanto no fundo, não, né? Inclusive, a gente viu isso aí na pandemia diversos fundos com boas gestões só que acabaram impactando bastante porque vários cotistas resgataram o dinheiro e aí, infelizmente, o gestor tem que vender uma posição ali que às vezes ele não venderia justamente porque ele precisa cobrir, né? Esse resgate aí dos cotistas mas se você é uma pessoa um pouco mais conservador talvez faça mais sentido você investir num fundo são estruturas maiores, tem riscos menores, tem um pouco mais de regulação ali do acompanhamento então você tem que ponderar aí na balança, né? Justamente aí os pós e contras para você ver o que é mais vantajoso, né? No meu ponto de vista não existe melhor ou pior vai depender ali do que você está buscando e quais são as vantagens aí de um clube ou de um fundo de investimento para você escolher um entre os dois ou não necessariamente um e outro, né? Você pode ter um pouco aí em ambas Legal, Ed Vamos lá, Ed você até citou aí o Igor, né? Na verdade eu tive até essa semana com o Igor o Igor Miller um abraço para o Igor Miller ele fez todos os cursos que eu tenho online e fez também a minha imersão presencial aqui em fusão de aquisições e valuation e aí foi a oportunidade de nos conhecer pessoalmente e ele acabou se tornando amigo aí do Ed, né? E também amigo do Brian que é o meu outro filho irmão mais velho do Ed que trabalha na Messi e eles têm se encontrado aí coincidentemente essa semana eu estive com o Igor o pai dele falando um pouquinho aí sobre economia e finanças, né? Então esse é um grande abraço e o Igor agora realmente está tocando é um clube de investimentos aí com todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos fico feliz em fazer parte de uma fase aí, né? dos conhecimentos dele que me teve como professor um abraço para o Igor Miller vamos lá então a próxima pergunta boa tarde professor me chamo Paulo e moro em Salvador no último podcast foi levantada a questão do não pagamento da dívida externa e o senhor disse que essa situação só se aplica às dívidas externas porque o governo só emite sua própria moeda entendi o que foi proposto mas neste caso não caberia ao governo imprimir seu próprio dinheiro e comprar a moeda estrangeira? isso não resolveria o problema de default? abraço e fique com Deus Paulo de Salvador Paulo vamos lá Paulo eu entendi aqui a sua a sua questão é bom o Brasil tem uma dívida externa e aqui no caso eu estava dizendo dívida externa pública e privada como pública a gente quase não tem mais as reservas internacionais elas servem ali como uma garantia que o Brasil tem dinheiro tem dólares para pagar toda a sua dívida externa privada ou seja tudo aquilo que nós brasileiros trabalhadores e principalmente as empresas devem em dólar é o que seria uma corrida de aversão ao risco para retirar ou liquidar suas dívidas essa quantidade de dólares que o Banco Central detém ali nas reservas internacionais seria interessante ele ter esse volume então acho que até expliquei para quem não assistiu eu tenho um podcast que eu explico bastante sobre isso e a dúvida aqui do Paulo é exatamente essa bom eu não tenho dólar porque eu não imprimo reais e compro dólares na verdade é isso que o Banco Central faz tem vários outros instrumentos mas digamos hoje sei lá você tem 300 bi tem mais que isso 300 bi de reservas internacionais vezes 5 redondando aí o dólar são um trilhão e meio de reais então você não consegue fazer isso tudo uma vez mas o Banco Central quando ele faz essas operações em que ele não utiliza moeda utiliza swap cambial ele está pegando swap cambial ele está trocando a variação do dólar pela variação dos juros ou seja ele está dizendo para o cara que vai correr nessa corrida de aversão ao risco para comprar dólar e se garantir para pagamento de uma dívida futura em dólar é que ele troque essa variação do dólar pela variação dos juros o que o Banco Central está fazendo no swap cambial está falando assim não precisa comprar o dólar então eu te entrego esse dólar lá na frente quando você precisar e você me paga a variação da Selic então é isso que ele está fazendo e quando ele imprime dinheiro para fazer essas operações Paulo do jeito que você falou na realidade ele está trocando taxa de juros porque ele vai acumulando reservas em dólares essas reservas em dólares estão investidas não fica parada e obviamente estão investidas em título do Tesouro Americano ele está trocando a taxa de juros do Tesouro Americano pela taxa de juros do Tesouro Brasileiro então tem um custo que ele fala de carregamento para ele carregar essa reserva ele tem um custo alto mas é como se fosse um seguro e o Brasil ter essas reservas internacionais em volumes suficientes para tranquilizar o mercado ele tem um reflexo positivo na economia então é um custo ele topa correr esse custo para manter a economia estável está joia? é mais ou menos esse o raciocínio Paulo é de alguma coisa aí acrescentar não? não pode passar para a próxima aí professor então está joia vamos aqui então a última pergunta Olá professor José Cobor tudo bem? sou o Christian Bizello moro em Amparo interior de São Paulo gostaria de saber o que é necessário para ser um consultor de investimentos a parte regulatória tenho conhecimento tenho CEIA e ANCORD fui agente autônomo de investimentos minha dúvida é mais na parte prática como sistemas relatórios estruturas e afins bom essa aqui é exatamente a sua área nessa aqui tirou as certificações e está atuando aí no mercado tem conhecimento suficiente aqui acho que para responder de forma completa essa dúvida aqui do Christian Bizello de Amparo interior de São Paulo vamos lá Ed vamos lá Christian então primeiro eu vou falar aí a diferença de consultor para um agente autônomo para deixar todo na mesma página alguns ouvintes não devem saber aí essa diferença e aí depois eu entro nessa sua dúvida mais na prática para tirar a sua dúvida então o consultor eu gosto de falar que ele é um agente autônomo sem precisar estar vinculado a uma instituição então ele não vai estar ali em um escritório que é filiado digamos assim a XP ao BTG ao Safra ao Santander ele tem autonomia e independência ali para indicar várias instituições ali para o cliente não necessariamente ele está preso a somente uma e é justamente o que eu atuo hoje então eu sou consultor de investimentos e aí hoje eu tenho cliente que tem conta na Vitria eu tenho cliente que tem conta no Nubank tem cliente que tem conta na XP no BTG então ou seja dependendo da preferência do cliente ou a que ele já trabalha hoje eu não preciso fazer com que ele siga somente uma instituição que eu estou atrelado e aí o consultor diferente do agente autônomo ele gerencia tudo o que envolve dinheiro do cliente então você vai fazer o planejamento financeiro dele orçamentário tributário sucessório você vai fazer a gestão de investimentos apesar de que hoje em dia alguns agentes autônomos também estão cuidando de outras partes também a não ser só investimentos a desvantagem do consultor é que ele não pode operar pelo cliente então você não pode entrar lá no broker do cliente e ficar comprando e vendendo para ele mesmo que ele te autorize para isso mas tem algumas ferramentas hoje em dia que facilita isso você meio que consegue deixar pré-aprovado ali e o cliente ele entra dentro do broker dele e só aprova a sua ordem mas efetivamente ele por conta de regulação o consultor não pode entrar na conta do cliente e ficar fazendo essas movimentações para quem quer se tornar um consultor ou quer entender um pouco mais tem a resolução 019 da CVM que tem lá as regrinhas e o que você tem que fazer para virar um consultor mas basicamente você tem que ter uma graduação e ter alguma certificação financeira as principais é o CEA e o CFP o Downcore que é o de agente autônomo o CGA e o CNPI se eu não me engano o CFE e o CAIA também entram dentro desses requisitos de certificação mas caso você tenha outros CPA10 CPA20 você não pode virar consultor você tem que tirar essas que estão dentro da descrição da CVM para te autorizar a virar um consultor você tendo esses pré-requisitos você faz um credenciamento lá na CVM eles vendo que está tudo de acordo que você tem a certificação graduação os outros pré-requisitos você paga uma taxa como a taxa de fiscalização hoje em dia está mais barato está 530 anual mas quando eu fiz na época você pagava trimestral quase 700 reais que no ano dava quase 2,500 então teve uma redução bem baixa dessa despesa que a gente tem e aí uma vez por ano você tem que fazer uma prestação de contas para a CVM enviar um relatório lá para eles mostrando a quantidade de clientes que você tem como que é seu formato de remuneração o que você faz quanto que você tem sobre custódia então é meio que eles acompanharem e ver sua evolução ali como consultor para ver se também se não tem nada irregular ou alguma coisa atípica que pode levantar alguma suspeita então meio que você tem que ficar fazendo essa prestação de contas anualmente e aí na prática depois de passando um pouco como que é o funcionamento e como que você consegue autorização para virar um consultor eu vou passar aqui o que eu faço no meu dia a dia para ver se alguma dessas práticas aqui que eu tenho possa te ajudar nessa nova trajetória então inicialmente eu tenho um encontro ali com o cliente para explicar para ele como é que funciona a consultoria os encontros as mentorias e aí eu estruturo isso dentro de um contrato de serviço que a gente chama de IPS que é Investment Policy Statement então ele vai ter todas as regras como que eu vou ser remunerado o que eu vou fazer com ele o que vai estar dentro do trabalho o que não vai estar incluso todas as regras os disclaims as observações então basicamente um contrato padrão para você alinhar as expectativas com o cliente e colocar o que você vai fazer e o que você não vai fazer depois disso eu faço alguns encontros com ele inicialmente eu faço um raio-x vejo ali a parte de perfil de investimento faço um levantamento do patrimônio dele de se ele já tem investimento faço uma análise ali para ver como é que está se vai precisar fazer alguma adaptação algum ajuste e aí eu elaboro um relatório mesmo no Word eu padronizei aqui com as logos e as cores da minha empresa mas basicamente eu envio um relatório ali consolidado para ele meio que justamente fazendo esse raio-x de como que está a vida dele e aí a partir disso a gente vai desenhar o que dá para a gente fazer daqui para frente e aí dependendo do cliente que eu tenho alguns acompanhamentos mensais ou trimestrais ou anuais eu faço um outro relatório justamente ponderando esse intervalo aí que a gente não não manteve contato o que aconteceu o que vai precisar ser ajustado quais são os principais acontecimentos que acabou acontecendo seja no portfólio dele ou economicamente ou politicamente então meio que eu faço um relatório ali de update para mostrar nesse período você ganhou tanto de dividendo sua rentabilidade foi tanto mensal, anual dentro desse período aqui teve essa posição aqui que aumentou demais talvez a gente tenha que rebalancear então basicamente hoje eu faço esses três principais relatórios um relatório ali que é o EPS que é o contrato de serviço um ali depois dos primeiros encontros que eu faço um raio-x desenhando todo o planejamento financeiro dele e depois de tempos em tempos eu faço um relatório ali fazendo uma análise e um update de como que está o portfólio dele e aí atualmente hoje para controlar todos esses ativos eu elaboro uma planilha eu tenho um modelo aqui faço essa planilha no Sheets fica compartilhado entre eu e o cliente onde eu faço justamente toda essa gestão da carteira e ele consegue acompanhar ativo por ativo como que está a alocação do portfólio como que está a evolução do recebimento de dividendos o percentual então ele consegue sem precisar da gente ficar mantendo o contato ele entrando lá na planilha ele consegue ver essa evolução do patrimônio dele e hoje eu utilizo a planilha porque eu ainda não encontrei nenhuma plataforma que eu consiga atender todos os pontos que o cliente precisa eu entrei em contato na verdade o Warren entrou em contato comigo eles mostraram a plataforma lá deles mas ainda não consegue atender tudo que eu preciso oferecer para o cliente ele cuida só da parte de investimentos ali mas talvez faça sentido você dar uma olhada a outros ouvintes a XP também tem uma plataforma que facilita essa visualização dos investimentos do cliente ele automatiza ali a parte de dashboards você consegue cobrar também do cliente então hoje a minha cobrança é por encontro eu faço um encontro ali com o cliente de uma ou duas horas eu cobro um valor fixo só que a maioria dos consultores eles cobram um percentual do patrimônio do cliente e para você fazer esse cálculo é muito trabalhoso então essas plataformas da XP da Warren devem ter outras no mercado ele faz justamente isso o cliente tem lá um milhão com você você vai cobrar 0.5 em cima do patrimônio dele a própria plataforma calcula isso retira ele do patrimônio do cliente e vai te pagando pela prestação do seu serviço então a vantagem de você ter uma plataforma dessa uma empresa parceira é justamente você tentar automatizar essa parte de remuneração esse acompanhamento de dashboard de como que está ali a evolução dos investimentos e entra dentro daquele tópico que eu falei de você conseguir enviar pré-ordens ali pelo cliente e ele entra lá dentro do aplicativo dele e ele vê as sugestões de compra e venda que você colocou dentro do planejamento financeiro dele ele só dá o ok e automaticamente a plataforma já envia as ordens então isso facilita muito o cliente porque se ele provavelmente está fazendo um serviço contigo ele está querendo terceirizar ele não tem tempo para ficar acompanhando o mercado então isso facilita muito ele simplesmente entrar lá no aplicativo e já tem lá ah, rebalancei essa posição compra esse ativo vende esse ativo ele simplesmente dá o ok ali da sugestão que você enviou para ele então talvez você fazer uma parceria com essas gestoras essas corretoras facilite um pouco a sua vida e a do cliente tornando mais praticidade nas implementações dos seus planos de ações legal Ed super completa a resposta do Ed dando a experiência pessoal e o dia a dia do que ele faz acho que ficou bem completa isso me fez lembrar do curso do Ed que chama Guia Prático de Investimentos está sempre aqui na descrição do vídeo são aulas que o Ed gravou são trocentas milhões de aulas acho que é 170 aulas sei lá uma coisa assim com planilhas com tudo isso que o Ed citou vale a pena se alguém tiver interesse o Guia Prático de Investimentos tá joia? bom pessoal esse episódio vai ficando por aqui espero que vocês tenham apreciado uma primeira pergunta e mais dessas lendas que está correndo o mercado por causa das eleições e eu respondi aqui o que me cabe sobre essa parte de economia finanças e investimentos que é realmente o medo que as pessoas têm me enviado espero ter colaborado para elucidar essas dúvidas tá ok? agradeço novamente a participação do Ed a participação de todos vocês perguntas em áudio e texto para o whatsapp 6198170005 perguntas entre 40 segundos e 1 minuto se identificando de onde você fala se quiser conteúdos extras que não se encontram aqui no canal e nos podcasts é só acessar o meu site josecobori.com.br tá ok? Ed algum recado final? só agradecer mais uma vez pelo convite e aguardo as perguntas dos ouvintes para a semana que vem legal então pessoal um forte abraço e até o próximo episódio você ouviu mais um episódio de JKCast o podcast de economia finanças e investimentos com José Cobori o teu e o Obrigado.